Odeus E só por isso o sol a retirou Fazendo cair toda chuva que há Meu Deus, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho Pedi pra chover, pra chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, eu não rezei direito, o Senhor me perdoa E eu acho que a culpa foi deste pobre que nem sabe fazer uma oração Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água E ter-lhe um pedido cheio de mágoa Pro sol inclemente se a retirar Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno Desculpe, eu pedi pra acabar com o inferno Que sempre queimou o meu Ceará E ter-lhe um pedido que nem sabe fazer uma oração Meu Deus, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho Pedi pra chover, pra chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, eu não rezei direito, o Senhor me perdoa E eu acho que a culpa foi deste pobre que nem sabe fazer uma oração Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água E ter-lhe um pedido cheio de mágoa Pro sol inclemente se a retirar Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno Desculpe, eu pedi pra acabar com o inferno Que sempre queimou o meu Ceará Que sempre queimou o meu Ceará Que sempre queimou o meu Ceará